Ninguém está pensando naquela menina? Sim. Você gosta dela, é? Não, não é isso. Então, por que você ficou olhando? Você conhece ela? Eu não sei, eu não me lembro. Eu tinha visto ela... no Mihal. Ela ameaçou me mandar pra cadeia. Por quê? Charlatanismo. Uma magricela daquelas. Se eu desse um tapa bem dado nela, nem você ia conseguir montar ela de novo.